Prontinho, Júlio, agora com você. Boa noite a todos e boa aula para nós. O Júlio, você está me ouvindo aí, professor? Você está com o microfone fechado e a câmera fechada também. Eu acho que você desativou de todo mundo e me desativou junto. Beleza, vamos lá então. Foi mal aí, não, amigo? Bom, então, voltando aí, meu nome é Júlio Ares, sou médico intensivista, titulado pela Amígdia, preceptor lá da residência de terapia intensiva do Astro Metropolitano, doutor Célio de Castro. A gente vai falar sobre uma autorização hemodinâmica. Logicamente, o objetivo da aula não é que todo mundo saia daqui sabendo usar todos os devices, né? Se a gente fosse falar de forma pormenorizada, cada um teria uma aula quase inteira. Mas a gente vai falar alguns conceitos, trazer um pouco do racional e mostrar aí o que a gente tem aí disponível, né? Para o uso dos nossos pacientes. Então, falando em monitorização, a gente sabe que a função do intensivista, uma vez que o paciente se encontra no ambiente de terapia intensiva, manter vigilância constante e monitorização dos seus sistemas, de modo a manter que todos continuem funcionando da melhor forma possível, né? O quão invasivo a ser essa monitorização dependerá da gravidade do paciente, logicamente, dos recursos disponíveis em cada unidade, né? Falar em monitorização hemodinâmica, a gente tem que falar também do porquê monitorizar. A gente monitoriza justamente porque o paciente, no contexto de choque, ele vai desequilibrar aquela balança, né? Que é o que a gente sempre tenta manter bem equilibrada, né? Que seria a manutenção, né? De uma DO2 adequada para uma VO2 adequada, de modo a manter o funcionamento otimizado em nosso organismo, né? Quando há uma desorganização entre a demanda de oxigênio, né? E a oferta de oxigênio, a gente entra numa situação de desóxido e, a partir daí, se o paciente não for bem monitorizado, se ele não for bem ressuscitado, as funções orgânicas acontecem, né? Então, o delivery de oxigênio, né? A oferta tecidual de oxigênio, ela depende, basicamente, do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Sendo que o conteúdo arterial de oxigênio é dado pela forma, né? Seria 1,39 vezes a hemoglobina multiplicada pela circulação arterial de oxigênio, né? Então, basicamente, a DO2, o que a gente interfere nela, seria manuseando, né? O débito cardíaco, né? Hemoglobina e o oxigênio, né? Então, são essas variáveis que a gente consegue manipular para tentar otimizar o paciente. E aí, vem essa relação, né? DO2-VO2. Esse quadro é clássico. cai recorrentemente em prova de títulos de terapia intensiva, né? E ele mostra muito bem esse equilíbrio, né? Entre a DO2 e a VO2. E quando o paciente, né? Quando a gente começa a andar aqui para a esquerda, né? Ou levando a uma redução da oferta de oxigênio, a gente percebe que a saturação de venosa de oxigênio começa a cair e, em concomitante, a extração de oxigênio começa a aumentar. E isso é um mecanismo compensatório de todo mundo. Quando a gente chega na DO2 crítica, ou seja, né? Que seria o ponto de inflexão, né? Da curva de extração de oxigênio, né? Com a curva de extração, ou seja, quando a extração não compensa mais essa parte de delivery, a gente tem a explosão do lactato, né? E a partir daí, as compensações do paciente vai apresentar, o contexto do choque, né? Então, a gente sempre está num jogo entre DO2 e VO2 e tentando sempre equilibrar essa balança para evitar que a gente chegue no ponto do DO2 crítico quando ocorre a explosão do lactato e as alterações que a gente conhece. E aí, a abordagem do paciente com redução da delivery de oxigênio, nós temos que pensar onde que está esse problema. Se é no débito, se é na hemoglobina ou se é na saturação de oxigênio. E, a partir daí, a gente vai usar instrumentos, né? Que nos permitam averiguar isso aí, né? A medida do débito cardíaco, né? Ela pode ser realizada com vários dispositivos, né? O mais conhecido deles, né? O cateter de swangans, né? Hoje, nós temos os cateter de termodiluição transpulmonar, né? O swangans, ele termodilui intracâmara, né? O Doppler esofágico contínuo, o ecocardiograma a beira-letro, né? Que nosso colega Renan, nas últimas aulas aí, muito bem mostrou. E, hoje, nós temos também dispositivos menos invasivos que fazem análise do contorno de pulso arterial, né? Então, hoje, a gente tem uma gama de instrumentos que nos permitem, né? Acompanhar, em tempo real, o débito cardíaco do paciente e tomar as decisões na inserção. O cateter de swangans, né? Foi desenvolvido por esses dois médicos, né? Na década de 70, né? O William Guns e o E.J. Swann, né? E foi uma revolução pra época, né? Pra quem não conhece o dispositivo, né? Hoje em dia, alguns serviços teimam em falar que o swangans morreu, que o swangans caiu em desuso e tudo mais, mas isso aí é porque, como a gente vai comentar aqui, teve um momento de euforia com o uso exagerado do dispositivo e as pessoas achavam que isso era tratamento, enquanto que, na verdade, ele é apenas um dispositivo de monitorização que a gente usa pra dar diagnóstico, né? Porque vai mudar o desfecho ao médico que tá avaliando, né? Então, esse cateter aqui, ele é até um pouco diferente do que a gente tem mais usualmente aí no Brasil, porque o nosso cateter, ele geralmente não vem com essa via acessória para administração de medicamento. Basicamente, ele vem com a via proximal, né? Que vai me dar preceção, geralmente, do ato. Uma via distal, né? Que seria essa ponta do cateter, né? Essa, assim, vai entrar na esfera pulmonar e quando ensuflar do bagonete, a gente vai ter a pressão de oclusão, né? Uma via do termistor, né? Que basicamente é uma fibra óptica que vai até a pontinha aqui do cateter também e fica irradiando a luz para medir a saturação venosa, né? E nós também temos a via do balão, né? A via do balão é a que a gente usa para injetar, né? 3 ml já e ensufar o balão na hora que a gente vai fazer as aferições necessárias. Então, basicamente, esse é um cateter de sangãs, né? Ele costuma ter em torno, se eu não me engano, de 70 centímetros, né? Ele é marcado por essas marquinhas, né? Quando chega em 50, ela fica um rachuradinho mais grosso e aí, a partir de a cada 10, um rachuradinho mais fino. A inserção do cateter, né? É um cateter que a gente utiliza por via central, né? Esse cateter, ele tem vias que, vamos dizer assim, se tornam mais fáceis para a gente impactar o cateter. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de funcionar isso aqui, mas, basicamente, as vias de escolha seriam, né? A veia jugular interna direita e a veia subclávia esquerda. Por quê? O cateter, ele já tem um formato vicioso, né? Um caracol, quando a gente tira ele da embalagem. E uma vez que esse cateter entra, né? Ele tem a via no ar por fazer uma voltinha e impactar. 90% das vezes, ele vem aqui para o lado direito primeiro. Tanto pela via jugular, né? Quanto pela via subclávia, né? E a gente tem que fazer esse percurso aqui. Então, quando a gente tem indicação de usar o cateter, é preferível, né? Por facilidade técnica, a gente tentar esses dois sítios, né? Veia subclávia esquerda ou veia jugular interna direita. E o que é que o cateter mente, né? O que ele dá para nós são as pressões de câmara, a saturação venosa de oxigênio, né? Então, nesse monitor aqui, né? Da Edward, né? A gente vê aqui, então, a saturação venosa, né? O débito cardíaco aqui em amarelo, né? E as pressões de câmara, né? Alguns dispositivos, né? Essas pressões aparecem quando a gente abre uma opção do monitor ou a gente manda para o monitor externo, né? Com as vias arteriais. A gente consegue ver em tempo real a variação de pressão das câmaras, né? Tanto a pressão, geralmente, do lado direito, como a pressão capilar pulmonar e a pressão de aqueira pulmonar em tempo real. Então, aqui, voltando aqui na questão das pressões, né? A gente tem aqui, então, quando a gente começa a introduzir o cateter, né? No percurso dele, a gente, geralmente, né? Vai adentrar, né? Pela veia jugular, né? E a pressão da veia jugular e do ato direito, elas são muito semelhantes. Então, começa uma curva, né? Com mais tênue, com um pico mais baixo, geralmente, refletindo a PVC do paciente. Se tiver hipovolêmico, vai ser perto de zero. Se tiver um pouco mais hipervolêmico, vai vir um pouco mais alto, né? A partir que o cateter progride para dentro da câmara direita, a gente vê essas ondas mais apiculadas, né? Mais expressivas. Refletindo aí a cístula ventricular direita, né? O cateter seguindo o seu curso adequado, ele vai adentrar a pesteira pulmonar e aí a gente vai começar a ter esse platô, né? A gente mantém o pico da cístula ventricular, mas como há o antepáculo da válvula pulmonar, ela se fecha e acaba criando um platô mais alto de diálogo, né? É como assim que a gente identifica que esse cateter foi parar dentro da arteira pulmonar. E aí a gente insinua esse cateter mais um pouco até ele encontrar um ramo mais fininho, né? Da arteira pulmonar que ocorre o balonete e a partir desse momento que ele vai nos refletir são as pressões do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, né? De modo a lembrar daquela teoria dos vasos comunicantes, né? Quando eu diz insulco, o cateter, o balonete, essas pressões passam a ser da pressão de artéria pulmonar, né? Então, basicamente, são essas as pressões que a gente consegue ver durante a passagem do cateter até a impactação adequada, né? Lembrando que o cateter preferencialmente tem que ficar na zona 2 de oeste, né? A gente lembra que o pulmão, né? Se a gente fizer um desenho do pulmão, esse pulmão tem três zonas, né? Zona 1, zona 2, zona 3 e que a diferença seria a relação entre a pressão alveolar e a pressão arterial quando na zona 2 elas se equalizam, né? Então, você consegue ter uma medida mais fidedigna, né? Vamos pro próximo slide. Então, como a gente falou, né? O cateter monitoriza a pressão, ele também monitoriza a saturação venosa de oxigênio, né? E essa saturação venosa que ele mostra pra gente é a venosa mista, né? Ela já vai estar lá perto do capilar pulmonar, né? Então, ótima, de forma otimizada, né? A gente vai tentar manter esse VO2 acima de 65, né? Lançando mão de dobutamina, de volume, né? O que que seja que o paciente esteja precisando, né? De modo a evitar que a gente chegue naquele ponto de DO2 crítico, né? Então, essa saturação venosa de oxigênio em tempo real nos ajuda bastante, né? O débito cardíaco, né? O cateter de Suangans, né? Como eu falei lá no comecinho da apresentação, ele é um cateter que tem, após os 30 centímetros dele, né? Eu vou fazer um desenho grosseiro aqui. Aqui é a pontinha do cateter, né? Onde tem o termistor. E esse cateter, como eu falei pra vocês, ele é graduado, né? Então, a partir de 30 centímetros, né? Daqui pra cá, esse cateter, ele tem uma faixa de cobre, né? Que é o que esquenta, né? E faz a termodiluição, né? Quando esse cateter é bem impactado, né? Geralmente, ele fica ali próximo ao átrio direito, no máximo, entre o ícone direito. Criando aí uma distância, né? Entre a ponta do cateter, né? E o sangue que vai chegar nele. Então, esquenta o sangue aqui. E quando esse sangue chega aqui na ponta, o sistema consegue fazer um delta de temperatura, né? E aí, a partir da análise da área sobre a curva, né? Desse delta de temperatura, ele, com cálculos matemáticos, proprietários do sistema, ele gera um cálculo de débito cardíaco, né? E, uma vez que a gente tem esse débito cardíaco, a gente consegue inferir, né? A performance do cardíaco do paciente, né? Então, continuando aqui. E o que o cateter consegue calcular pra nós? Bastante coisa. Quando a gente abre a tela, né? E a gente informa as variáveis, né? O cateter de songgants consegue já me dar a DO2, né? O conteúdo arterial de oxigênio, o conteúdo venoso, o consumo, a taxa de extração e a resistência vascular sistêmica. E, a partir desses dados, eu consigo diagnosticar o tipo de choque e a intervenção mais cabível pra aquele paciente. Nesse momento, eu falei com vocês, né? Eu não vou me ater muito a esses dados. A gente pode, depois, num segundo momento, discutir. Mas eu sempre falo que cateter de songgants ou qualquer outro device, a gente deve aprender a beira-leite, né? Até pra complementar o raciocínio. Mas a gente, depois que for o caso, a gente pode fazer uma aula sobre isso aí, de forma mais pormenorizada, né? E aí, quando a gente fala de songgants, né? Igual eu falei com vocês no início da aula, né? Não é incomum a gente falar que tem muito colega aí que fala que os songgants caem de desuso, que ninguém usa demais, e que não sei o que, e tudo mais, né? Bom, basicamente, o cateter surgiu em 1970. Nas décadas de 80, 90, né? Chegou a ser considerado gold standard pra tratamento de choque, de modo que entre em 1990 e 2000, né? Até 2005, ou um pouco mais, talvez, esse cateter, né? Foi extremamente usado, né? Eu lembro, quando eu era acadêmico, no terceiro, quarto semestre, eu tinha um primo, né? Que ele é intensivista, até aqui em Belo Horizonte, o Vinícius, e ele era horizontal lá no Rizoleta do Neves, e era de uso corriqueiro, instalar a cateter de songgants lá. Então, pra vocês verem, que não era um luto que o hospital particular, né? De fato, teve uma época que esse cateter foi amplamente utilizado. Quando os trabalhos começaram a sair, né? Isso aí gerou, né? Algumas dúvidas, né? Viram que esse cateter não estava trazendo diferença na mortalidade, né? E aí, entre 2010 e 2020, começaram a melhorar as tecnologias, outros dispositivos menos invasivos, né? Começaram a surgir, e dispositivos de mais fácil compreensão pra maioria das pessoas, né? O que a gente fala, né? Que o que reduziu o uso foi alguns vários motivos, né? Era um procedimento mais invasivo, porque, querendo ou não, você cateteriza a artéria pulmonar do paciente ao risco de perfuração, ao risco de pneumotóricos, né? Ao risco de infarto pulmonar, então, não é um procedimento isento de riscos, né? Hoje, nós temos, como eu falei, dispositivos menos invasivos, e o que pesava muito e o que a gente vê até hoje é a falta de conhecimento pra interpretar o dado, né? Como qualquer dispositivo de assistência diagnóstica, como o ultrassom, né? O ecocardiograma, ou qualquer outro que seja, se você não sabe o que você tá vendo, né? Você não vai saber inteiro, né? E a ausência de benefício comprovado do ponto de vista de estudo científico, né? Aqui, então, só pra gente trazer aqui algumas controvérsias, né? Esse estudo aqui de 1996 foi um estudo observacional com 5.735 pacientes e que ele mostrou aumento de mortalidade, né? Esse estudo aqui, a crítica que se faz é que ele não selecionou o perfil de paciente. Ele pegou todo mundo que usou de tendência e fez a estatística, né? E viu que, né, esses pacientes, né, quando comparados a um grupo de emerência a pacientes com... que não utilizaram, esse estudo em questão mostrou um aumento de mortalidade que chegou, né, em 30 dias até algo em torno de 30%, né? Esse outro estudo de 2006, né, já uma meta-análise, né, um estudo mais robusto, ele já mostrou que não houve diferença de mortalidade, né? Mas também não reduziu, né? Então, a permanência na UTI foi a mesma e a mortalidade também foi igual, né? Então, o que fica dos planos de hoje, né? Se a gente pegar, né, tem grandes estudos aqui que mostram que ele é dispositivo de escolha e deixou o cardiogênico, né? É o único dispositivo que te dá pressão de câmara, né? Outra questão de prova de título da Amip, né? Na minha vez que eu fiz a prova, né, quando eu fui aprovar, uma das questões era um politrauma de mototeiro que fez uma contusão cardíaca e, dentre as evoluções na terapia intensiva, esse paciente descompensou e o examinador me perguntou qual dispositivo eu lançaria a mão naquele momento para monitorizar meu paciente, né? O de escolha é o sanguante Ele me perguntou por quê? Porque monitoriza pressão de VD e trabalho de ventrículo direito dentre as outras pressões também que a gente tem como estar acompanhando, né? Então, é um dispositivo que tem seu uso muito bem indicado Se é bem interpretado eu tenho a minha impressão é que melhora com certeza a assistência, né? Mas, logicamente, não é instalar o dispositivo para fazer o paciente sair do choque, né? Quem estiver atrás monitorizando e fazendo as devidas que é a doença O ecocardiograma, né? O Renan falou muito bem aí na última aula, né? Ele nos permite a beira-leito, né? Fazer uma avaliação do dedo cardíaco pressões de enchimento de função de VD e função de VF e de pressão sistórica de artéria pulmonia Então, ele nos dá informações em tempo hábil, né? É a beira-leito, né? Só tem um problema Você tem que saber usar o equipamento, né? Se você me der uma operação hoje, né? Eu sei fazer funções Eu sei fazer um eco qualitativo razoável mas eu não me atrevo a falar que eu sei fazer outras coisas, né? Estimar a pressão de artéria pulmonar né? Fazer cálculo de VTI Isso aí não é factível né? Pra mim, né? Logicamente, né? Existem custos, né? A pessoa pode se dedicar a adquirir habilidades, né? Mas tem coisas que a gente tem que saber que não são pra todo mundo, né? Igual o doutor Renan Ele é especialista tem a cardiografia, né? E é um entusiasta, né? E a gente viu lá que realmente no CPI dele ele consegue fazer intervenções tão boas quanto eu com a teta de fundança Né? Mas isso aí não é uma coisa geral A gente pode adquirir habilidade, né? Lógico Mas é um dispositivo de baixo custo relativo baixo custo, né? Uma vez que você investe uma vez no equipamento Né? E que se a equipe for bem treinada, né? A gente vai pessoas hábeis a fazer o exame é de grande valia, né? Na terapia intensiva O dobro é esofágico, né? Outro dispositivo, né? Que a gente pode lançar a mão pra monitorização a beira-leito É... Ele é muito usado em bloco cirúrgico, né? Aqui em Belo Horizonte eu confesso que eu nunca vi você ter ido utilizando esse dispositivo mas é comentado nas provas de quito também, né? Basicamente ele é uma sonda, né? que vai no esôfago do paciente, né? E através dessa sonda ela emite ondas de ultrassom que vão contra a parede da órbita, né? Uma vez que ele estiver bem posicionado ele gera ondas de pulso, né? E a partir do diâmetro dessas ondas com altura amplitude a gente consegue inferir o volume sistórico e uma vez que a gente inferir o volume sistórico pela fórmula a gente consegue chegar no déficit uma vez que envolvamos essa história com frequência cardíaca é igual o déficit cardíaco, né? Problema, né? O paciente o que ele nos dá de vantagens primeiro, né? Ele é um dispositivo de monitorização contínua de fácil instalação e com o mínimo de atrogenia uma vez que uma sonda gástrica ou nasogástica, né? Permite monitorização por longos períodos depende de um treinamento mínimo da equipe de baixo risco de infecção, né? A cateta está no trato interfinal do paciente colonizado não vai trazer maior risco de infecção para o paciente quais são as desvantagens? O paciente precisa estar entubado esse plano vai ficar com aquele dispositivo ali acordado o reposicionamento é frequente e a variação entre observadores então, mais uma vez o dispositivo é ótimo depende de quem estiver vendo e quem estiver avaliando então cabe mais essa reação como eu falei também hoje a gente a gente vem em uma evolução então a gente primeiro falou do cateta de sonangãs que era o mais invasivo e hoje a gente tem vários dispositivos de alguns fabricantes que fazem o cálculo de débito a partir da curva da área sobre a curva de pulso então a gente tem da pulso o pico o líquido o flow track da edward e o volume view sendo que o volume view na verdade é um monitorzinho que a depender dos dispositivos que você liga nele ele pode entrar em modo flow track que é o menos invasivo ou no modo EV1000 que é o modo que ele faz a termodiluição transpulmonar então basicamente o que esses dispositivos fazem é o cálculo diário sobre a curva de pressão e aí com essa variação eles conseguem inferir a variação de logônio sistórico ou de pressão de pulso e aí com isso eles conseguem entregar pra gente em tempo real resistência vascular índice cardíaco e epicardíaco do paciente é um dispositivo bastante interessante as vantagens desses dispositivos como eu falei faça interpretação relativamente você vê que alguns deles vem um monitor muito bonitinho que mostra o índice cardíaco a variação o VVS a variação de logônio sistórico ele me dá a saturação venosa essa saturação venosa depende de um cateta em veia jugular preferencialmente com um dispositivo de fibra ótica pra poder fazer a misturação mas o que todos eles dão basicamente com uma PIA radial que é ligada nesse tradutor com uma simples tensão de PIA radial eles conseguem inferir em índice cardíaco variação de logônio sistórico e resistência vascular com isso a gente já tem em mãos uma ferramenta fácil que usa um cateta que a gente funciona de forma corriqueira e com interpretação gráfica bastante fácil de fácil interpretação quais são os problemas desse tipo de dispositivo eles são de baixa curácia na presença de arritmias uma vez que eles medem variação de pressão de pulto em pacientes extremamente chocados como a gente geralmente funciona radial a gente sabe que em choque grave há uma diferença de 10 a 15% na pressão de pulto entre a periferia e uma atéia mais central uma femoral por exemplo então ele perde a curácia para pacientes em choque grave então é um dispositivo que a gente vê em alguns serviços mais em bloco cirúrgico e às vezes a gente tem a oportunidade de receber o paciente do bloco monitorizado com isso aí mas é um bom dispositivo a emitir a beta a emitir a resistência a emitir a índice e pode inclusive a emitir a saturação venosa central o EV1000 eu estou colocando aqui que ele é concorrente do pico mas eles fazem basicamente a mesma coisa o grafismo do monitor é que muda um pouco mas os dispositivos são bastante semelhantes então o que que o EV1000 faz né a gente instala um cateter de PIA na femoral né na artéria femoral e a gente instala uma via jugular mas geralmente o aplicante orienta colocar na jugular né e esse cateter ele pode ser um tripla via simples ou pode ser o cateter de fibra ótica para a misturação de saturação venosa né a saturação venosa é meio que um opcional se a gente instalar um cateter simples né cateter central simples com a PIA do dispositivo que ela vem com um dispositivo de fibra ótica ele já consegue nos dar né por meio de termodiluição trans-pulmonar ou seja eu injeto soro frio na veia jugular do paciente esse soro atravessa o pulmão e é captado pelo sensor lá na femoral o dispositivo por meio de cálculo né analisa sobre a curva e aí ele consegue me dar índice cardíaco variação de volume histórico resistência vascular saturação venosa muito semelhante aos dados que eu consigo obter com o cateter de flagrância o que ele não me dá ele não me dá as pressões né e ele não e ele basicamente isso ele não me dá as pressões né mas em contrapartida ele me dá um algo que é muito importante hoje que é o índice de água trans-pulmonar o IAPF né o IAPF ele me permite inferir o grau de edema pulmonar do paciente né e aí já tem trabalhos muito bem consolidados né que colocam né se a gente tiver mais de 15 ml por quilo né por metro quadrado de água no pulmão esse paciente estaria em Sara né entre 10 e 15 esse paciente está em risco de Sara e entre 5 e 10 esse paciente estaria em edema pulmonar né então ele é uma é uma informação extra né que na conduta beira-lei está de grande importância né que como a gente vai ver mais adiante né quando a gente começa a fazer algum raciocínio a gente vai ver que não é porque o paciente tem vícios né de responsabilidade de volume que o paciente precisa de volume né como eu já falei em aulas anteriores aí sobre foco né então a gente agora vai passar aqui agora já que a gente viu agora os devices né que a gente pode usar para monitorização do paciente a gente vai pensar agora em como que a gente utiliza esses dispositivos né então basicamente o que eu quero é otimizar o paciente né basicamente otimizando o DEP cardíaco né aqui é uma curva né de volume sobre o pé carga né e o que esses dispositivos eles conseguem me mostrar né é que em ponto da curva que esse paciente está né se esse paciente ele está aqui embaixo né ou seja fluido responsivo ou se esse paciente já atingiu o platô né e já está na zona de pré-carga independente que tanto faz quanto o volume eu der aqui esse paciente para de responder então a responsabilidade é a volume é definida como um aumento do DEP cardíaco né entre 10 e 15% né após 15 minutos de um teste volêmico né que ele coloca como 500 ml né mas se a gente for olhar a definição certinha são 0,4 ml por quilo né já seria um teste volêmico tá vamos seguir aqui e aí o que que a gente pode inferir né sobre a relação de pressão positiva e DEP cardíaco né basicamente é o paciente né muitas vezes em choque ele entra em ventilação mecânica isso muda completamente as relações de pressão intatorácica né e o que isso vai acarretar para o nosso paciente né é uma redução do volume sistórico do ventrículo direito em decorrência do aumento da pressão transdeural né e do aumento da pós-carga do VD associado a um aumento da pré-carga do VE né com uma redução da pós-carga então eu reduzo o volume sistórico do meu ventrículo direito e posso estar aumentando o volume sistórico do meu ventrículo esquerdo tudo isso por causa da interface entre paciente mais ventilação mecânica né e quando a gente avalia né a gente estava falando ali sobre o o o o o o a gente estava comentando sobre variação de pressão de pulso né variação de volume sistórico e o delta pp é variação de pressão de pulso né basicamente né e o que que isso quer dizer para nós né como eu falei, a gente tem aquela curva de quando o paciente tem uma variação de volume histórico, uma variação de pressão de pulso maior que 13%, quer dizer que esse paciente está cá embaixo na curva, né? Quando é menor do que 13%, esse paciente já se encontra aqui na transição do platô. Então, o dispositivo, né? Esses dispositivos invasivos, né? Eles me dão em tempo real, né? Essa variação de volume histórico, pulso a pulso, né? Ele consegue calcular, né? E me dá ali em tempo real em que ponto da curva o paciente está. Isso aí é um indicativo de que esse paciente pode ser fluido responsivo, né? Se ele estiver nessa zona ou se ele estiver, né? Abaixo desses 13%, esse paciente não seria fluido responsivo, né? Então, variação de pressão de pulso, né? A variação de pressão de pulso, que nesse caso aqui, a gente está comentando em cima de dispositivos que fazem o cálculo em tempo real, mas a gente sabe, né? Que com qualquer monitor e uma PIA, a gente consegue pontualmente fazer o cálculo da pressão de pulso, né? Então, basicamente o que a gente tem, né? Quando a gente, alguns monitores da Dixit ou dão uma régua, né? Eles pareiam o ciclo ventilatório com as curvas de PIA. E aí a gente vê, né? Que no momento da inspiração, né? A gente tem o aumento das pressões intatorásticas e no momento da expiração, né? Uma redução, né? E aí, dentro do mesmo ciclo respiratório, né? Com a índice, não é esse? A gente vai calcular, né? O delta de pulso, né? Da menor pressão sistólica com a menor pressão diastólica e o delta de pulso da maior pressão sistólica com maior pressão diastólica, né? Então, quando a gente, né? Basicamente, vamos dizer, né? Que fosse aqui 120, aqui fosse 80, aqui fosse 100 e aqui fosse 75, né? Então, o delta de pulso seria, né? 120 menos 80 e 100 menos 75, né? Esse aqui seria o delta de pulso maior e o delta de pulso menor, né? Quando a gente calcula na forma, né? Então, seria delta P, vamos colocar aqui delta P1, delta P2, delta P1, é... menos delta P2 sobre a média, né? Delta P1 mais delta P2 dividido por 2, esse valor aqui seria esse aqui, né? Então, quando a gente faz o cálculo delta Pb à beira leite, né? A gente tá fazendo de forma manual esse cálculo aqui pra identificar em que zona que o paciente se encontra, né? Vamos seguir aqui e a variação de volume sistórico. Essa aí a gente não tem como fazer, né? Porque ela usa a área sobre a curva sobre o ATIA. Então, é um cálculo diferente, ele calcula a área sobre a curva e faz um delta desse volume que ela encontra, né? Basicamente, daria o mesmo valor aproximado do delta P2, né? Alguns dispositivos usam o delta P2, outros usam o delta de volume com a área sobre a curva. E aí, quando a gente vai avaliar, né? O paciente a beira leite, né? Antigamente, a gente usava muito PVC, né? O paciente ganhava o central a PIA e a gente colocava uma régua de PVC ou mesmo ligava um transdutor de pressão e ficava monitorizando PVC e PIA ao mesmo tempo, né? E aí, com o advento desses dispositivos, a gente viu que pra predizer responsabilidade, né? Fluido-responsividade, essas mensurações estáticas têm menor sensibilidade do que essas variáveis dinâmicas, né? Então, quando a gente olha aqui, PVC e pressão de oclusão de artéria pulmonar, eles nos dão variáveis estáticas, né? Elas têm uma sensibilidade menor, né? Do que a variação de pressão de pulso do SVV. Essas são mais sensíveis, né? A variações de volume do paciente, né? Então, quando a gente está monitorizando o paciente, né? Se a gente dispôs, né? De dispositivos, né? Que fazem essa monitorização. monitorização em tempo real, elas têm uma sensibilidade e uma especificidade melhor do que pressão de oclusão de artéria pulmonar e pressão, né? Pressão venosa central, né? Isso aí por várias questões, né? A gente pode ter extensão de válvulas, pode ter um quadro de choro obstrutivo, isso tudo traz alterações, né? Que vão falsear meu exame, né? Então, mais lá, é, esses dispositivos que fazem essa, essa, esse cálculo, né? De tempo integral, eles me mostram a variação, né? E é sobre a variação, né? E é sobre a variação que a gente tem uma variação muito fidedigna, né? Quando o paciente não tem arritmia cardíaca, né? Como eu comentei lá atrás, o paciente deve estar em ventilação mecânica, né? Justamente porque esses estudos foram feitos com o paciente em ventilação mecânica, a gente viu que a pressão positiva entre a torácica muda a dinâmica do paciente e ventilados a um volume de 8 ml por quê? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, né? de refluído, responsabilidade com esses dispositivos, né? A gente tem que se atentar a isso, né? Idealmente, esse paciente deve estar ventilando, né? O volume conhecido, né? 8 ml por quê? Pelo menos, né? Deve estar em modo controlado e, de preferência, deve ter um paciente que não tem uma arritmia muito grata, né? Porque senão vai forciar meu avaliação. Nesses casos, né? Nesses casos, né? Que o paciente está monitorizado com dispositivos, né? De monitorização contínua, né? Uma coisa que a gente pode utilizar, né? Ao invés de fazer uma prova volante, é fazer a elevação passiva dos membros, né? Lembrando, né? Que a grande vantagem, né? Do passivo leg rising é justamente que eu não dou o volume pra ver o resultado, né? Eu, simplesmente, eu, simplesmente, elevo os membros inferiores do paciente e eu observo a variação no déficit cardíaco, né? Ou na variação de isolamento histórico, né? No caso do Fandans, né? A gente, geralmente, olha muito pela variação do déficit cardíaco, preferencialmente o índice, né? O índice cardíaco nada mais é do que o déficit cardíaco dividido pela área corporal do paciente e, geralmente, quando a gente utiliza, né? A gente, geralmente, a gente sempre olha muito o índice, né? Então, quando a gente faz a manobra, a gente espera aí uma alteração aí de 10 a 15% no índice ou uma variação de 10 a 15% no VVS, uma normalização do VVS, né? Então, por exemplo, o paciente estava com VVS de 20, eu elevei os membros do paciente, aquilo ali foi pra 13, né? Eu voltei o paciente pra posição prisional, aquele VVS variou pra baixo, ou seja, esse paciente cabe volume, né? Se tiver no momento de receber volume também, igual a gente falou nas aulas anteriores, né? Tem o momento da ressuscitação e tem o momento do vasopressor, né? Muitas vezes, só que se alterar, né? Utilizar o vasopressor, você consegue reduzir, né? A área de secção transversa das arteríolas, isso aí vai fazer o VVS, né? O outro preditor que você estiver olhando melhorar, vamos dizer assim, né? Você pode fazer um VVS normal, praticamente aumentando a área adrenalina, porque, né? Altera a complacência do vaso, né? Altera a dinâmica de fluidos ali, tá? É, pontos de atenção que a gente deve levar aí dessa aula, né? A monitorização hemodinâmica oferece informações difíceis de se obter clinicamente, né? As informações por si só não vão impor benefício, né? Então, como eu falei, né? Não adianta eu ter aquele monitor bonito, com um pulmãozinho lá, um coraçãozinho batendo, vendo tanto de coisa e não saber interpretar aquilo que eu tô vendo, né? A pressão capilar pulmonar, né? Ou seja, os fangãs, é o único método que informa continuamente débito e pressões ISVO2, né? Ao mesmo tempo, as variáveis hemodinâmicas dinâmicas, né? Variações de pressão de pulso ou VVS, são superiores às táticas, né? Então, sempre que a gente estiver disponível, a gente deve avaliar a fluida e responsabilidade por essas variáveis e não arbitrariamente pela PVC ou pela pressão de oclusão de artéria pulmonar, né? Bom, turma, era basicamente isso aí que eu tinha pra falar, né? Como eu falei pra vocês, eu não vim aqui hoje, né? Ensinar como que se interpreta, né? Todos esses dispositivos, não daria nem tempo, né? Mas pra gente trazer aí uma reflexão de o que existe, né? No mercado hoje, né? Quais são os tipos de dispositivos que a gente pode usar, o racional por trás de cada um, né? E a partir daí, né? A gente vai se aprofundando, né? No dia a dia da UTI, né? E a gente vai tendo a oportunidade, né? De manusear esses dispositivos, né? Não quer dizer porque lá no nosso PTI a gente não tem um cateta de songgâncio que a gente não vai dar uma boa assistência para o paciente. Pelo contrário, né? A gente consegue calcular um delta-PP no monitor, a gente tem o transformar a beira-leito com o probe de eco, né? A gente tem outras avaliações, né? E como esse colega, né? O Arthur Valand bem citou, a ciência é naquilo que fazemos, mas também a apto-intuição e às vezes simples adivinhação, né? A lacuna entre o que sabemos e o que buscamos persiste. E essa lacuna complica aquilo que fazemos. Então, a gente deve ser curioso, deve estar com a mente sempre aberta, né? E tentar buscar, né? Habilidades que nos permitam fornecer a melhor monitorização, o melhor cuidado com o nosso procedimento. Tá bom? Então, basicamente, era essa aí a aula de hoje. Jura, excelente, cara. Bacana, bem objetiva, né? Difícil. É um tema que a gente... Que talvez a gente não tenha noção da importância de saber fazer uma monitorização hemodinâmica adequada dentro da terapia intensiva. Não tem muito o que complementar aí, você já falou bastante, mas é importante. Eu até, enquanto você estava apresentando, eu estava procurando um artigo aqui, publicado na revista Terapia Intensiva. Eu achei por alto que foi no ano de 2006 mesmo que eles publicaram, falando do catéter de Suangãs e os motivos que ele caiu em desuso. Já lá em 2006, e eles falam que... Eu vou até mandar para os residentes nossos, eles falam exatamente isso que você ponderou bem. Ele caiu em desuso não foi porque ele é uma ferramenta ruim, foi porque a gente não sabe utilizar a ferramenta. Então, os trabalhos, as meta-análises que mostraram, principalmente que o catéter de Suangãs não alterou a mortalidade, demonstra isso. Talvez a gente não saber usar a ferramenta, é melhor não usá-la, uma vez que ele não vai interferir na mortalidade. Mas, como você ponderou bem, é uma ferramenta, é um instrumento, principalmente no choque cardiogênico, igual você falou. E, às vezes, como eu tenho dúvida do tipo de choque, essas monitorizações hemodinâmicas, elas nos ajudam muito, principalmente o catéter de Suangãs. Lembrando ainda que a grande maioria delas depende de calibração, né, Júlio? Então, às vezes, a gente passa o catéter de Suangãs. Hoje, o catéter é muito mais moderno do que aquela época que caiu em desuso, porque naquela época, eu não vou falar que eu lembro também, se não pode entregar a minha idade aí, mas eu lembro que a gente tinha que fazer a infusão de soro numa temperatura mais fria no catéter de Suangãs. Então, a termodiluição era manual. A gente fazia isso na beira do leito para a gente poder fazer o cálculo e você demonstrou bem o formato do cálculo, cara, e a maioria de nós fez medicina para fugir de matemática, né, cara? Então, o médico fazer cálculo é bizarro. A gente erra os cálculos, se você tiver que fazer isso no manual. Então, isso acabou que caiu em desuso e hoje o monitor de depo cardíaco do catéter de Suangãs, ele é contínuo. Então, ele faz, ele entrega para você os cálculos todos em tempo real, sem você precisar ficar mexendo muito. Você basta fazer ali a calibração com hemoglobina e saturação venosa central a cada 12 horas, igual a gente costuma fazer, quando o catéter está implantado. Isso daí dá tudo de informação importante naquele choque ali, naquele tratamento. E é difícil você trabalhar com o catéter ou com o volume view, o full track, o EV1000, com a equipe multi que não sabe mexer, não sabe manusear o catéter, que fica tudo concentrado na mão do médico. E, na verdade, quando a importância de calibração, de manuseio desses monitores invasivos, né, no caso dos menos invasivos, depende muito do cuidado ali à beira do leito da enfermagem. Por isso que, hoje, inclusive, a gente não utiliza muito esse catéter no nosso hospital, lá no Célio de Castro. A gente até tem autorização para adquirir o catéter, mas por termos uma equipe muito grande, né, tanto de médicos quanto de enfermagem, demanda treinamento antes de implementar o catéter, uma vez que ele não é um catéter barato, né, ele é um catéter que o custo é muito alto e o benefício dele fica controverso se a equipe não souber utilizar. Mas, mais uma vez, obrigado aí, viu, Júria? Tem uma pergunta do Wagner aí, ó. Como saber se o catéter de sangue está na zona do Jueste? Apenas o decréscimo da amplitude da onda já indica? E aí, Júria? O decréscimo da onda, na verdade, quando a gente está passando o catéter, né, a gente, como eu falei, né, ele vai com um balãozinho estuflado até ele encunhar no capilar, mas numa artéria mais fina, né, e quando ele faz esse encunhamento, né, a pressão que ele reflete é a pressão do ato esquerdo e por contiguidade do ventrículo esquerdo, né? Então, essa pressão é mais baixa do que a artéria pulmonar, até onde ele vinha, né? Então, por isso que a onda, quando chega lá no ponto, ela faz uma deflexão negativa e fica muito parecida com a curva venosa inicial, né? O catéter que está na zona 2, basicamente, você faz um radioticato catéter, né? E ele, geralmente, vai estar na zona mediana ali do tórax, né? Então, a gente sabe, né, que existe uma divisão anatômica, né? Depois a gente pode olhar o meu nosso ativozinho aí, mas, basicamente, a radiografia, né? 90% das vezes ele tende a ir para o ramo mais mediano mesmo, e aí ele dá uma leitura mais fidedida, né? Mas, como ele falou... E saber se a posição dele está adequada, tem que ver, igual o Juarez falou, Wagner, o catéter de Swangans é interessante na beira do leito. Você vê a passagem, você assistir a passagem do catéter, você acompanhar quando ele está no ato direito, quando ele passa no ventrículo direito, quando ele entra na artéria pulmonar, e quando você insufra o catéter, as curvas são quatro curvas, elas vão modificando de acordo com o momento que está lá dentro do coração. E, ao finalzinho, quando você insufra, que você sabe que ele varia, aquela pressão que tem da artéria pulmonar, e a pressão da artéria pulmonar ocluída. Você consegue ver nitidamente no monitor essa variação da amplitude da curva. E aí que a gente sabe, né? Quando está na artéria pulmonar ocluída e quando está na artéria pulmonar. Isso tem que se ver vídeo, tem que ver na prática, é um catéter de difícil manuseio mesmo, mas quando você aprende a manuseá-lo, você não quer mais parar de usar. Pelo menos a minha opinião, quando eu aprendi a manusear, e não foi há muito tempo, foi de uns cinco anos para cá que eu comecei, eu tive familiarização com esse catéter. É. Alguém quer... Eu acho que o intensivista não pode ter preconceito. A gente, obviamente, eu trabalho em vários serviços aí, em particular e público, né? E um deles, né? Centro de referência de transplante e transplante repático para os pacientes lentes monitorizados com catéter de sandanzas do bloco. Certo? E o que eu via, né? E vejo muito, é que as pessoas não ligam para aquele catéter. Ah, eu vejo um sandanzas aí, eu deixo esse negócio aí do lado aí. Né? Mas, infelizmente, não liga porque você não sabe o sábio. Né? Então, quando eu estou no plantão, eu uso aquele catéter justamente para não dar mais ou menos o volume do que o paciente precisa, né? É uma ferramenta, né? E se ela foi utilizada, né? E a única autorização que tem no hospital para usar esse catéter é para transplante repático. Né? Uma delas, né? Logicamente, para fazer transplante cardíaco também, mas o que eu vejo sempre é no transplante repático. Então, é porque é uma ferramenta útil, né? Se a gente vai lá para São Paulo, né? Ou para outros centros maiores, né? É... É que eu uso por quê, né? Mas, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, criou-se uma... Glowclore, né? Que é um estudo antinocentrático, um paper aí que eles soltaram do obituário de São Angan, né? E aí, virou... Aí, foi a desculpa que eu estava precisando para largar de usar o catéter, né? Eu acho que tem muito conflito de interesse, tem muita coisa aí que demonizar o catéter de São Angan, né? Não é o que muda o prognóstico do doente, logicamente que não. É o usuário que vai fazer a diferença. Você pode colocar uma ferramenta na mão de um dedo, que não vai dar certo, né? Mas vamos ficar de mente aberta, porque para tirar a prova de discípula em São Paulo, você tem que saber a anatomia do catéter, identificar aquelas curvas, né? Ter noção de que esse catéter existe, né? E quando vocês estiverem em contato com ele em algum serviço, né? Ter a curiosidade, às vezes, para o colega que está mais habituado, para te mostrar a beira-leite, né? A gente vai ter oportunidade. É isso que você falou, as palavras finais nossas aí, para os nossos residentes especialmente, faz parte do estágio de vocês durante o período de aprendizado, contato com serviços que usam, que utilizam rotineiramente a monitorização mais invasiva ou menos invasiva. Flowtrek, EV1000, catéter de São Angan, vocês vão ter oportunidade de conhecer e tirar suas próprias conclusões de coração aberta e mente aberta, principalmente, como o Juarez falou, não seguir o raciocínio de um preconceito, né? Que esse trabalho mesmo que eu vou mandar no nosso grupo lá da residência, fala em 95% dos médicos que trabalham em UTIs não conhecem, não sabem utilizar o catéter de São Angan, especialmente. Então, não saber utilizar acaba te colocando na situação de que não gosta de utilizar, porque você não sabe, mas também você não quer aprender. Então, espero que vocês, nossos residentes, façam parte dos 5% que gostam e que sabem utilizar o catéter, pelo menos para ter opção de querer ou não utilizá-lo. Combinado? Mais alguma dúvida ou colaboração aí, doutor Bruno Rezende? Hoje a esposa deixou o senhor participar da aula, muito bem. E aí, turminha? Nós vamos encerrando aí, então, né? Para ver quem... Eu estou vendo aí, parece só eu que estou na labuta, né? Todo mundo com a câmera aberta em casa, muito bem. Um dia eu chego lá. Tá bom, Jura? Parabéns, cara. Obrigado de novo aí pela dedicação. Semana que vem a gente vai... Teremos nossa aula, veremos quem vai apresentar e qual tema a gente divulga aí nos nossos grupos. Tá bom, turminha? Vou encerrar a gravação. Obrigado mais uma vez e boa noite para todos vocês aí que vão descansar e bom trabalho para quem vai trabalhar. Obrigado. Obrigado.